E aí pessoal beleza com mais um vídeo e nesse vídeo vou fazer aqui um tutorial aí né de como receber atualizações da xiaomi é com o TWRP recover mais o root então aqui para vocês vejam eu tenho acesso ao root e nesse procedimento eu vou mostrar pra vocês aí o que vocês têm que fazer aí para para receber atualizações então vou entrar aqui no modo recover vocês vão entrar no modo recover é essa dica aí foi foi por uma dica aí do do hico higos martin ele deu essa dica aí né que podia ir de uma opção aí no TWRP recover de de marcar ela né para receber atualizações da xiaomi e essa opção vem desmarcada né aí você tem que marcar ela aí você vai receber atualizações da xiaomi então tá iniciando aqui TWRP recover vai dar um pouquinho pronto iniciou é vamos aqui na terceira opção mudar o idioma vamos aqui no globo foi o português confirma aqui embaixo pronto agora pessoal vamos aqui em configuração e aqui pessoal a opção é essa aqui ó que vem desmarcada então vocês vão ter que marcar ela aí bateu suporta alta né vai se ver atualizações marca nessa opção e você ia receber atualização da xiaomi ok então após vocês têm marcado essa opção é essa opção aqui de suporte 1000 e incrementa otan vocês vão aqui é voltar né para poder ir reiniciar o aparelho então vamos aqui voltar para reiniciar o aparelho aqui e vamos aqui reiniciar o sistema como sistema e aqui ele vai reiniciar então agora vamos aguardar um e aí Pronto pessoal, o aparelho agora já reiniciou, então vamos aqui. Vou verificar aqui a atualização, está verificando, aí para vocês verem, tem a atualização disponível, então vamos aqui clicar em atualizar, agora aguardar para começar a baixar a atualização. Tchau. 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 Então pessoal, como vocês podem ver, está aí baixando a nova atualização. Está em 1%, está transferindo aí, então como vocês podem ver aí, o TWRP Recurva mais o root não está impedindo de receber a atualização, ativando aquela opção que tem no TWRP Recurva para receber a atualização da Xiaomi. Está prosseguindo, está em 1%, a minha internet está lenta, então é por isso que não está mais rápida. Aqui está a versão que eu estou atualmente usando, é essa, a versão mais antiga. Tchau. 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 vocês podem ver está prosseguindo já está em 2% agora e como falava lá no fórum da Xiaomi que não recebia quem instalava o TWRP recover my root e não recebia atualização mas como vocês podem ver aí né meio com TWRP recover my root está recebendo atualização das aqui pra vocês verem ó tá baixando já baixou 34 megabyte não está mais rápido que minha internet é só um mega então é um pouco muito lento né para baixar rápido e o arquivo aqui é muito grande é cerca de um giga e pouco aí vocês vêem né eu tenho acesso à root como eu já tinha mostrado antes então pessoal eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like comente e também compartilhe esse vídeo valeu e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.